A menina desaparece na porta de casa enquanto aguardava o irmão buscar açúcar na casa do avô. Olha aí, imagine isso, essa criancinha que está aqui na tela, angelical, desaparecida há 11 anos. E é claro, a família jamais terá tranquilidade, jamais vai dormir as pessoas, o pai, a mãe, os avós, as pessoas mais próximas, jamais vão dormir de forma tranquila antes que uma resposta chegue. Elisângela Carreira aqui na sua tela. São 11 anos sem pistas, as lágrimas não secam e a angústia só aumenta. Desde o dia que ela desapareceu, eu nunca tive mais sossego e não parei de lutar para ter uma resposta dela. Amanda de Oliveira Mendes tinha 8 anos quando desapareceu. Morava com os pais e o irmão mais velho. Até hoje, nenhum sinal que levasse ao paradeiro da menina. Na Tena, 4 horas da tarde, Amanda estava sentada em frente da casa brincando. Ela também olhava o irmão que andava de bicicleta na rua. O irmão na época tinha 11 anos. Ele precisou ir na casa da avó buscar açúcar. Ele chegou e perguntou para Amanda se ela queria ir junto, mas a garotinha preferiu ficar. 10 minutos depois, o pai saiu. Quando chegou aqui, a menina já tinha desaparecido. Com a ajuda da tecnologia, a polícia de Santo André, em conjunto com a Delegacia de Desaparecidos, o DHPP, fez uma progressão da foto de Amanda. Hoje, ela estaria assim, com 19 anos. Se ela estiver nessa característica, eu acredito que minha filha está muito bonita. Então, Maria de Deus, que ela esteja com vida. E a gente está esperando um dia que ela vai voltar. Eu creio que ela vai aparecer. A cada dia que passa, a tristeza e a saudade aumentam. Mas Antônio não perde a esperança de reencontrar a filha, que sumiu misteriosamente. Eu sinto muita falta da minha filha. E a gente quer uma resposta dela, uma resposta das autoridades. Eu sinto muita coisa. Obrigado.